Eu nasci pra cumprir sorte E sorrindo, quando sofro não reclamo Nem mal digo meu destino Sei que sofrer por quem amo E o amor é divino Eu hei de viver no mundo Como Deus me ordenou Só não amo falsidade Que essa Deus não deixou A verdade transparece Nessa verdade que eu dou Quem ama jamais esquece Quem esquece não o amor Já cantei felicidade Nesses poucos dos meus anos Hoje só canto a saudade Do tempo que vai passando Quem nasceu para cantar Tem que viver é cantando Quem nasceu pra ser alegre Não sabe viver chorando Quem nasceu para cantar